Bom dia! Hoje nós estamos em Monte Verde e vamos mostrar um pouquinho pra vocês dessa cidade que é maravilhosa Que é a Suíça Mineira e vamos apresentar também as trilhas, os pontos turísticos e as comidas típicas Aê! Vem com a gente! Agora nós viemos aqui no centro, na verdade... Poconhoc! Poconhoc! Pronto! Agora tá chique! Nós viemos aqui na rua principal, onde ficam os restaurantes e nós vamos procurar algum restaurante para comer agora no almoço e vamos mostrar um pouco aqui da... Tá carinho? Mas nós vamos mostrar os preços para vocês! Cara relativo! É verdade! Vamos lá! E paramos aqui na casa do Studio, que não poderíamos deixar de vir experimentar esse doce que é muito típico aqui na cidade Isso é do que? Banana com chocolate, sorvete e chantilly! Deve tá bom hein! Pode comer! Pai! 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 Achamos aqui uma trilha pertinho do centro né amor? Bem pertinho do centro e essa trilha você pode fazer sozinha que não tem... Não precisa de guia! aqui também é gratuito. Aqui é a entrada 2. Vamos tentar não errar. É pertinho, não dá nem um quilômetro. Então nós temos que dar a volta aqui e tem um Pinheiro ali. Aqui ó. O aeroporto lá em cima. Nós vamos no aeroporto, no Pinheiro Velho. O mais longe é o aeroporto que está 790. Aqui é uma pontinha. E agora? Para as esquerdas. Ih, tem um barrinho aqui hein gente. Pinhão. Achamos um pinhãozinho aqui ó. Aqui dá muito pincão. Ui, quase. Ui, quase. Quase fui. Não vai. Gente, estamos chegando no Pinheiro. 44 metros. Depois rua do aeroporto, mais 94 metros. Pessoal, achamos o Pinheiro Velho. Só para vocês saberem o diâmetro dela, nós vamos abraçar, tentar abraçar ela. Vamos lá. Nós quatro. Aqui ó. Equipe abraça árvores. Pronto. Já saímos do Pinheiro Velho. Agora nós vamos lá para o aeroporto. E vamos continuar a trilha, é claro. É. A Izzy quer saber. O que que Izzy quer saber? Eu quero saber como é que as pessoas vão até o aeroporto com essa trilha imensa. Com mala. Com mala de rodinha. Absurdo. Prefeitura do Monte Verde. Um absurdo. Vai, pega uma coisa. aqui pra você ó. Agora eu peguei. Nós saímos ali. Mas você tem que pegar pra direita pra ir pro aeroporto. Então é pra lá ó. Estamos chegando no aeroporto. Se você não quiser fazer a trilha, tem um bondinho que sai ali do centro. É da rua principal. E traz você até aqui. Que é esse bondinho aqui ó. Chegamos aqui no aeroporto. Aqui são os hangares. Tá fechado. Quando nós viemos da última vez tava aberto aqui o aeroporto. Mas é atual dessa pista aqui ó. De terra. É o aeroporto. Tá todo mundo cansado da trilha. E tem uma parede que o pessoal fica tirando foto ali com uma asinha. Ah e aqui é o aeroporto de Monte Verde né. O mais alto do Brasil. Com 1.560 metros. Ó. Na saída da trilha tem chalé pra alugar. Se quiser dar uma pesquisada, anota o número aí. É bem pertinho do centro. O centro é ali. Pessoal agora nós vamos apresentar pra vocês a patinação no gelo. Tem uma pista aqui e vamos mostrar pra vocês. A patinação é por hora. Então o valor aqui pra você patinar é 80 reais durante 30 minutos. Aí eles já fornecem a bota né. E você pode ficar aqui se divertindo. Ah venha de blusa. Porque é bem friozinho aqui. Hoje estou sendo o cameraman do Victor. Chegamos aqui no Ice Bar. Vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui. E os preços também né. Aqui já temos os preços e ingressos. 60 reais. Uma bebida. E 70 reais. Duas bebidas por pessoa. Crianças de 4 a 10 anos, 30 reais. Com uma bebida sem álcool. Incluso casaco, luvas. Tempo de 30 minutos. Temperatura de menos 10 a menos 20 graus Celsius. Tem o teijinho. Aí aqui tem o cardápio. Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Legal. Olha pessoal. Aqui tem uma pousada que foi montada dentro de um avião. Aqui pousada do Avião.com. Tem visitação. Só que tem que agendar. Hoje está fechado para visitação. Nós vamos tentar voltar amanhã. Mas olha que lindo. Eu acho que é um flap de avião. Não é nem asa. Está vendo que é? É assim. Que legal. Essa é a pousada. Rua principal. Tem muitas lojas. Chocolaterias. Tem lojas de calçados. Tem lojas de roupas, crochê. Você vai encontrar tudo aqui na rua principal. Agora nós vamos tomar um chocolate quente aqui na Chocolateria Multiverde. Vem com a gente. E pedimos um mini fundi de morango, marshmallow e chocolate preto ao leite. Cheio de sempre. Primeiro chocolate. O artesanal brasileiro tem muito do de licor. Nós adoramos de licor. Nosso comercial que estudou também tem de licor. E como essa é a base estudada, essa é a verdadeira crosta da cristalização do licor no artesanal. Lembra da licor também que estudou em seu comercial, né? Só que aqui no centro de Monte Verde nasceu com mel. É aqui. É aqui. Qualidade. Delícia, gente. Muito bom. Brossa, bem brossa. Favor do açúcar e do chocolate. Ai, eu amo. Nós viemos agora dar uma voltinha no centro à noite. E mostrar um pouquinho de tudo para vocês como que é a noite noturna aqui em Monte Verde. Música São ovinhos da Páscoa. Música Que é uma vilinha muito conhecida. Tem vários artesanatos, queijos, vinhos e também é um lugar que todo mundo adora tirar uma foto. Música 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 Pessoal, bem ao lado do camping aqui que a gente está se hospedado, onde tem chalés. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar um card aí em cima. Tem a falcoaria, você tem que agendar antes, é R$ 95 por pessoa, eles passam todas as instruções, a parte teórica. E também eles fazem um treinamento para o falcão voar e pousar no seu braço. E quem vai acompanhar só é R$ 35 para observar, fazer a parte teórica também. A única coisa que não é incluso em quem vai só observar é o falcão pousar no braço. Agora eu vou deixar o vídeo de onde a gente se hospedou aqui em Monte Verde. E também uma segunda opção de vídeo que é Campos do Jordão. E até a próxima viagem. Música 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 Música